Olha só que carrão legal que tá aí na sua telinha, oferta pra você. Aqui na Mix Motocar você vai encontrar um Kia Soul, ainda mais na cor branca, que é a cor do momento, sensação. E é tão difícil, Marcelo, encontrar semi-novo, de qualquer carro da marca Kia, e aqui vocês têm. Aqui na Mix Motocar você encontra esse Kia 2012, com apenas 24 mil quilômetros, completo 1.6, sensor de ré, câmera de ré. É um veículo lindo e maravilhoso, aro 18, rodas 18. O acabamento interno muito bonito e é automático esse carro. Automático, e o preço? R$ 56,900. R$ 56,900. E um detalhe que a gente ainda não falou, esse carro ele tá com garantia de fábrica, ainda tem 5 anos de garantia. 5 anos de garantia ou 100 mil quilômetros. Então não perca essa oportunidade e vem agora pra Mix Motocar. Repete o preço dessa unidade aqui? R$ 56,900 para os clientes Shop Tour. Claro que você pode financiar, venha conversar, venha negociar e leva esse carro pra sua garagem. O endereço daqui? Rua Conselheiro Laurindo, número 2995, aqui no Prado Velho, no 3030 4647. Mix Motocar, aproveita.